Você pode aplicar isso em qualquer harmonia, até você tocar fluentemente aqui. Quando você fizer isso, você vai vir para a região 2, no acorde de referência 2, e vai começar a criar novos caminhos aqui também. Em suma, percebe que a escala é só uma parte desse conjunto. Então, quando você se limita a pensar a escala como um mecanismo único de acesso à improvisação, ou até mesmo o arpejo, você sente que está faltando alguma coisa. Legenda Adriana Zanotto